Aquele dia é professora, o meu vestido é só mandar, a minha vida só vai no céu, que eu sou só trabalhar, que me ensina a crescer, que me ensina a viver, 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 que eu vou te dizer com a mim, que é a minha somatura, só gostei do meu bem, meus amigos, meus colegas, o abraço que eu vou dar, a minha professora, meu vestido é só mandar, que me ensina a crescer, que me ensina a viver, 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 que me ensina a viver,